Olá, a nossa teleaula de hoje é sobre compartilhamento e colaboração, duas coisas fundamentais para quem quer fazer alguma coisa na área de aprendizagem. Não é possível você trabalhar aprendizagem sem esses dois, sem considerar esses dois aspectos. Quando você hoje ver alguém pedindo olha, me manda o arquivo amanhã ou dizendo, olha, eu vou fazer a primeira parte e depois eu te envio, você faz a segunda parte. Certamente essas pessoas estão no século, em qualquer outro século que não seja o século XXI. Não tem mais sentido você fazer esse tipo de coisa, você trabalhar dessa forma, que é uma forma muito rudimentar de trabalho, muito custosa, cheia de erros. O que existe hoje é você compartilhar e compartilhar num ambiente de nuvem. Esse ambiente de nuvem pode ser aquele que pode escolher, como por exemplo o Google Drive, que é um ambiente de nuvem que permite você criar, editar e apresentar documentos como Word, planilhas e formulários e apresentações, inclusive. Para você trabalhar nesse ambiente, você precisa seguir uma certa taxonomia no que diz respeito ao nome dos arquivos. Então, o arquivo deve ter assunto, deve ter professor, deve ter projeto, deve ter versão, enfim, no próprio nome do arquivo. Então, um arquivo que é reunião, paz, mensalidade, fundamental 1, sala 5, ninguém acha que vai tratar sobre uma lista de produtos a serem comprados na feira. Então, é importante quando você trabalha dessa forma, você trabalhe lembrando que outras pessoas vão ver esses arquivos e eles têm que se familiarizar rapidamente, sem haver nenhum tipo de, nenhuma possibilidade de confusão. Para fazer isso, existe uma série de instrumentos para fazer essas coisas. E eu vou trazer para vocês aqui um instrumento, os instrumentos que vão ajudá-los a fazer essas peripécias. Então, acho que o primeiro deles, que é o mais conhecido, é o Skype. O Skype começou para fazer ligações telefônicas, depois ele agrupinou mensagens, chat, enfim. Ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas é bastante conhecido. O segundo, que também é muito conhecido, mas já de forma contemporânea, é o Zoom. O Zoom, agora com a pandemia, acabou tendo uma popularidade muito elevada, porque foi utilizado nos primeiros momentos da crise. Um outro instrumento, um outro dispositivo de software interessante é o Hangout, porque ele já está embutido no seu Gmail, ele te permite fazer chamadas telefônicas e videoconferências. A Microsoft, imediatamente reconhecendo a sua oportunidade de mercado, criou o Microsoft Teams. Você não precisa baixar, ele aqui tem um link em que você usa a web application dele sem precisar baixar nada no computador. Um outro que não podia deixar de constar na nossa lista é o YouTube, que ele tem um estúdio que te permite, nesse estúdio, fazer uma série de transmissões, gerenciar seus equipamentos e gerenciar, inclusive, os seus vídeos a serem transmitidos na web, sejam eles gravados ao vivo ou sejam eles gravados anteriormente. Um recurso extremamente mais simples, uma plataforma mais simples é a WordBuy, porque ela não precisa de usuário, não precisa de nada, ela é um link apenas que você passa para a pessoa através de um WhatsApp, de um Instance Messenger e a pessoa clicando no link é capaz de entrar na sala de videoconferência de uma maneira extremamente fácil e intuitiva. Para quem achou isso muito complicado e, enfim, não conseguiu guardar os nomes, a gente vai deixar o link aqui embaixo, mas tem essa tabela comparativa de ferramentas de videoconferência. Se vocês olharem assim por cima, vocês veem que todas elas são basicamente iguais, mas elas são diferentes no que diz respeito à integração com outras plataformas, com plataformas de colaboração. Então, você vê que isso é o que diferencia. É muito importante, por exemplo, que o seu aplicativo de videoconferência esteja embarcado dentro do Google Calendar, dentro da agenda do Google, porque quando você marca uma videoconferência, você marca no seu próprio calendário e junto com as outras pessoas. É uma maneira muito automatizada, eu diria assim. Existem outros recursos, como, por exemplo, transferência de arquivo. É uma besteira, porque ninguém transfere arquivo mais hoje em dia. As pessoas mandam o link. Então, isso não é um fator diferencial. Nem o número de pessoas, porque aqui diz 40, 50, 500. Depois de 10 pessoas, você não vai mais fazer videoconferência. Depois de 10 pessoas, você faz um broadcast, como a televisão faz. A televisão faz broadcast. Então, na internet, broadcast é uma coisa chamada webcast, porque é na web, ao invés de ser pelo ar. Então, existem aqui dois aplicativos que eu vou mencionar. É o Streamlabs e o outro é o StreamYard. Esse segundo é mais, tem sido mais usado agora durante a pandemia, mas é um segundo nível de utilização de aplicativos. A gente pode recomendar aqueles outros todos de videoconferência que vão atender numa primeira fase muito bem, sem nenhum problema, qualquer professor e qualquer iniciante nesse mercado. Para quem acabou não tendo muita familiaridade, gostaria de ter alguma coisa escrita, tangível para poder trabalhar, a gente fez um manual de boas práticas, que qualquer um pode encontrá-lo aqui nesse link, bit.ly barra home for office, um manual que visa preencher a lacuna de quem não tem hábito de usar tecnologia para trabalhar. Então, ele tem aqui uma maneira de se preparar para uma videoconferência, mostra as plataformas, os instrumentos, explica como é que você tem que providenciar a sua infraestrutura para poder desenvolver um trabalho como esse, como é que você tem que se organizar para poder, com uma condição de fazer uma agenda, de estruturar uma pauta de assunto, como é que você vai escolher e calibrar seu equipamento para que ele possa ter melhor performance na reunião, como você vai se comportar na reunião, como você vai fazer a ata da reunião. Aqui fala um pouco a respeito das plataformas, das possíveis plataformas, as mais fáceis estão aqui. Quem quiser olhar aquela tabela comparativa, ela vai estar aqui, nesse link aqui. E tem outros instrumentos facilitadores, como o Doodle, por exemplo, que ajuda a escolher o dia e hora da reunião, o Agendata, que é para fazer agenda, para participar da reunião, para redigir a ata, e tem os aplicativos de votação, que é o Slido e o Poly Everywhere. Aqui eles são links, você clicando no link, você vai diretamente para o equipamento, para a página na web, e você consegue constituir a sua agenda de reunião. Não existe reunião sem agenda, reunião sem agenda chama-se conversa de barco. Então, eu queria agradecer e estou à disposição para as dúvidas.